Bom dia, pessoal! Hoje... Eita, coloquei muito café. Hoje é segunda-feira, gente. E vou tomar café puro porque a pessoa não está bem. A pessoa está com piriri já faz uns 4 dias. Acho que uns 4 dias, gente. Tô assim, já até tô me sentindo magra já de tanto ir no banheiro. A bafa, né? Então, como eu tô ruinzinha hoje, hoje eu vou fazer as coisas por cima, sabe? Arrumar bagunça, organizar. Porque é a pessoa que não aguenta a casa bagunçada. Então, a pessoa vai organizar. Como passou sábado e domingo, a casa fica daquele jeito, com criança, bagunçando pra lá e pra cá. Então, fica assim. E ontem eu não fiz nada em casa, a não ser a janta. Porque ontem a gente foi no hospital ver o tio do meu marido que tá internado pra fazer uma cirurgia aqui. E daí ele veio ontem pra cá e a gente foi lá visitar ele no hospital, né? Então, ontem eu não gravei vídeo pra vocês, eu fazendo almoço, essas coisas. Porque eu fui pro hospital e lá a gente ficou até mais tarde e eu estava com uma dor de cabeça terrível. Eu passei acho que dois dias com dor de cabeça. Sábado e domingo com dor de cabeça. E daí, como eu não tava muito boa, então acabei não gravando vlog pra vocês. Depois a gente foi lá pro hospital, o Daniel ficou com a madrinha dele, né? Pra gente poder ir, né? Lá no hospital. E por isso eu não gravei vlog pra vocês ontem. Aí hoje eu vou dar uma organizada na casa. Eu vou... acho que eu vou ter que lavar o meu banheiro. Acho que eu vou ter que lavar. Mas vamos ver o que eu vou conseguir fazer, porque a pessoa não tá muito boa não, tá? E por isso eu não vou tomar leite. Então eu vou tomar só um café preto. Não sou muito fã de tomar café preto, gente. Gosto de tomar café com leite, mas o leite não... Não sei, não tá fazendo muito bem não. E foi sábado que eu gravei pra vocês, que eu fui no aniversário. Acho que sim, eu fui no Giga. Aí eu fui... Fui no Giga comprar o presente da menininha, que tava fazendo aniversário, que é a coleguinha do Daniel da escola. A gente comprou o presente dela lá. E daí eu comprei esse quadrinho, gente. Eu acho que eu mostrei pra vocês, ó. Esse quadrinho aqui de café. Eu vou comprar aquelas fitas dupla face e colocar aqui no cantinho do café. Mas eu vou organizar o cantinho do café ainda. Eu vou lá ver se eu acho mais um quadrinho. Eu paguei quatro e pouco nesses quadrinhos, ou cinco reais. Bem baratinho. E comprei um pra minha... pro meu quarto, bem bonito também. Aí eu quero ver se eu pinto essa... Essa mesinha aqui, mas eu não sei que cor. Porque alguém falou assim, Miri, essa mesinha nem aparece aí, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, será que eu pinto? Eu tenho tinta dourada aqui. Mas acho que dourado não, né? Poderia ser assim, tipo um preto, um amarelo. Não sei. Tô pensando ainda, gente. Se eu deixo ela branquinha ou eu pinto. Mas aí eu vou colocar o quadrinho aqui e arrumar... Ah, sei lá, gente. Quem sabe, né? Aí, como eu não fiz almoço ontem, eu tive que fazer janta, né? Então eu fiz janta. Então provavelmente eu vou fazer só uma carninha pro almoço. Porque arroz e feijão já tem, né? Então eu vou fazer só uma carninha. E hoje o tempo tá bem fresquinho. Ontem também tava bem fresquinho. Tá super fresquinho, muito bom, né? Tomara que continue assim. Até eu e o Val Daniel pra escola. E hoje ele tem provinha. E agora chega de falar. Porque a pessoa já falou quatro minutos. Tá bom? Então depois, quando eu começar a fazer as coisas, eu volto aqui. Mecrama, gente, porque, né? Não dá pra ficar com cama lá, não sabe? Daniel e a mania dele de colocar as coisas... Olha o cabelo da pessoa. Vou mostrar a Bela pra vocês. Tô tentando tomar um solzinho, mas o sol hoje, ó, não tá muito legal. Ai, quando... Oi, Bela. Oi, menina. Oi. Tê tá tomando um sol, Bela? É? Fala, eu tô tentando tomar um sol. O céu dela já acabou, graças a Deus. Demorou. Não foi nem um mês. Ainda bem. Né, menina? Oh, meu Deus. Deixa ela tomar o solzinho, tá beleza? Não é, Bela? Gente. Eu tava aqui arrumando e lembrei. O meu irmão lá de Curitiba assistiu o meu vídeo. Deus jogando as garrafinhas fora que o meu cunhado trouxe no dia que ele veio aqui. Aí ele falou assim, mandou um áudio pra mim assim. Ô, Miriam, você jogou as garrafinhas do cunhado fora, do seu cunhado fora. Eu falei assim, ah, não sabia que era retornável. Vocês acreditam que a garrafinha era retornável, gente? Ele pagou, parece que um real por cada garrafinha. Tipo assim, quando você vai na distribuidora comprar, vamos supor que a cerveja é dois reais. Você paga um, eu acho que é assim. Aí você só dá os cascos, entendeu? E eu joguei tudo fora, gente. O meu irmão, na hora que viu o vídeo, ele, ah, Fui Maria, o Amazon vai ir buscar e você jogou fora. Enfim, eu não sabia que era retornável, gente. Joguei tudo fora. Ah, e agora, né, fazer o quê, né? Ficou sem, porque eu joguei fora. Ninguém me falou nada. Aqui em casa a gente não costuma comprar essas garrafinhas. E quando a gente compra, a gente joga fora, a gente não... Entendeu? O meu irmão achou muito engraçado. Você jogou a garrafa do Emerson fora. Então, Franco, ó, culpa... Então, Franco, ó, culpa sua, porque ninguém me falou, tá bom? Então, a culpa não foi minha. A culpa foi do Franco e do Emerson não ter me avisado. Que era retornável, tá bom, Franco? Hum, ficou rindo, né? Ele ficou rindo horrores. Então, gente, agora... Ó, o Daniel tá ali na sala. Dá oi, filho. Opa, eu fiquei aqui parecendo uma Gasparzinha. Filho, dá oi. Oi, pessoal. E aí, eu vou tirar essa toalha de mesa pra lavar. Vou limpar o balcão agora, tá bom? Bora lá terminar isso aqui, né? E aí, eu vou tirar essa toalha de mesa pra lá. E aí, eu vou tirar essa toalha de mesa pra lá. E aí, eu vou tirar essa landedagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui eu vou lavar porque a gente usa todos os dias, então não tem precisão de lavar. Agora isso aqui pega poeira, né? Então eu vou lavar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.